Minha inversão aqui que eu vou nem mexer ainda Vou tentar fazer O que é que acontece? Vocês veem outros vídeos aí Eu enchendo coluna com cano E veem eu enchendo também com caninho de PVC O cano que eu já pego direto o concreto aqui E ponho dentro Só que eu esqueci, não tenho nenhum Aí aqui eu tinha que encher essa coluna aqui Tava muito ruim Não tinha cano na obra, o depósito tá longe Aí eu andei na rua, achei essa aqui Essa casca de palmeira, um tipo de coco Não sei o que que é Vamos ver se eu consigo fazer aqui Uma ferramenta Pra me encher essa coluninha aqui Sem derramar muita coisa, tá bom? Olha só aqui, eu vou pegar aqui E vou tentar fazer aqui agora pra vocês Vou ver aqui o meu câmera aqui Pega aqui a energia aqui Olha só Aqui gente, é muito bom Que vocês se preparem na hora de trabalhar, certo? Use luva Máscara Óculos Bota aqui Às vezes a ferramenta pode ir no pé Luva Olha, máscara E o abafador de ouvido Manda o barulho da máquina Isso é muito bom Eu vou tentar cortar aqui pra vocês Vou fazer ao vivo Não vou mostrar Nem eu fazer Só vou cortar aqui E o abafador de ouvido Não vou deixar E o abafador de ouvido Manda o barulho da máquina E o abafador de ouvido A Inscreva Tá Inscreva Ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu já peguei aqui uma furadeira, um pouquinho mais perto, por favor. Furei dois buracos aqui, um buraco meio diagonal, entendeu? Inclinado, para me pôr isso aqui. Por que eu quero pôr isso aqui? Porque o rapaz está filmando, então ele não vai ter condições de me ajudar. Aqui eu vou tirar todos os aparatos aqui, vamos ver se dá certo aqui, gente. Vou pôr para aqui, vou tirar aqui o óculos, tirar aqui a máscara, gente. Aqui as luvas. Olha só, a gente enfiando já. A biquinha funcionou, gente, aí ó. Legalzinha, ó. Muito boa. Aqui que essa obra aqui já resolveu, não precisa eu trazer ela para cá a ferramenta. Aqui, gente, ó. Eu costumo aqui, eu não costumo bater não, certo? Eu não costumo bater assim não, ó. Aqui, ó. Ó. Se você quiser bater um pouquinho o ferro, eu não costumo não. Mas aqui pode ficar bem. Ó. Eu, o próprio concreto que eu faço, eu faço já um pouco mole. Concreto mole. A pancada que ele desce lá embaixo, ele já vai vibrando. Então aqui, ó. Maravilhoso. Aí aqui, quando você encher, é só regular com a uninha aqui certinho do jeito que estava. Para pontuar. E, gente, vocês viram que não sujou nadinha aqui, ó. Não sujou nadinha aqui o chão. Ó. Raspa aqui bonitinho. Olha aí, ó. Ó. Então. Olha só. Tirou aqui, ó. Tirar aqui os ferrinhos daqui. Esses ferrinhos aqui eu fiz. Vocês viram que não sujou quase a... Aqui não quer sair. O ferro ficou bem apertado. Mas, rapaz, que negócio sério, hein. Olha aí, ó. Maravilha, né, ó. Então, aqui sujou só um pouquinho. Por quê? Porque ela virou. Eu não calcei bem encalçadinho. Então, é isso aqui, ó. Então, a ferramenta ficou boa. Agora aqui é só lavar ela aqui. Aliás, vou levar ela aqui para outra aqui, ó. Olha só, aqui, ó. Pôr um pouquinho de água aí, ó. Eu já tinha pôr, mas vou pôr um pouquinho mais. Agora ficou bom, gente. Porque aqui agora eu calcei bem, ó. Ó. Aqui agora não vai cair mais. Lá que estava um negócio meio solto. Olha só como é legal. Um combate mole que eu vou pôr aqui, ó. Só chegou aqui, ó. Olha só que legal aqui, ó. Olha como vai ser rápido até agora. Olha, ó. Maravilha. E aí, gostaram da invenção? Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, até mais vídeo. E é isso aí. Ainda é pedreiro, mas o pedreiro que é pedreiro tem que inventar isso aí. Se não, não tinha ferramenta, ia deixar de encher as vigas, por causa da ferramenta. Procurei na rua, achei aqui uma folha de palmeira, já seca. Cortei na Serra Márvore e fiz aqui a minha ferramenta. Tá bom? Um abraço aí. Fui, fui. Tchau, tchau. Aqui, ó. Eu não faço isso. O meu concreto não precisa bater. A própria pancada, quando o concreto desce lá embaixo...